Oh galera, esse momento é importante, estamos aqui na churrascaria e convivência, 24 horas, ponto de apoio em Teixeira de Freitas, cidade localizada no extremo sul do estado da Bahia, eu não posso perder essa oportunidade, passei ali na rodovia, avistei esse lindo e épico modelo Paradiso G7, Marco Polo da Aviação de Transporte de Passageiro, Gontijo, os passageiros entrando, oh meu Deus do céu, coisa boa, cara, show de bola demais, esse profissional maravilhoso aí, olhando o relógio, desculpa aí galera, poxa HB20 bonito, de responsa, rodão, rapaz, ficou bonito, né galera, esse HB20zão aí na frente do Gontijo, é bonito, mas eu sou mais o Gontijão, viu, o artista principal é o Gontijo, sai de trás, a barraquinha no coroa ali, o buzu vai dar ré, sai de trás, oh meu Deus, é show de bola demais, cara, oh profissional olhando ali pela janela, já deu uma levantada ali, vai conferir ali a galera que está dentro do carro, rapaz, aí ele deve estar falando, e aí galera, está todo mundo aí, tudo certinho, é isso aí, vamos nessa, olá contando galera, olha ele fazendo um checklist lá, vou me aproximar mais um pouco, ele está no meio do ônibus, vai passar agora aí sobre a letra G de gato, olá, contando a galera, olha que comprometimento total, cara, é show de bola, os caras são demais, tu é doido, uma parada dessa simples que me deixa maluco, olha ele voltando galera, ele vai passar agora na letra O do GOM, aí voltando, está chegando a frente, está passando ali, nesse verde claro, agora está no verde escuro, e ele vai chegar agora na gabine dele ali, olha lá galera, ele vai assumir a gabine de comando, a cabine de comando lá, é realmente muito bonito, cara, e aí a galera gosta, viu, a galera gosta mesmo, conferiu a galera, vai sentar ali agora, na poltrona para seguir viagem, cara, show de bola demais, sabe se ele vai dar uma buzinada para a gente? Todo mundo aí, bem confortável, todo mundo bem sossegado aí, quero mandar um abraço para a galera da Gontijo, que eu sou muito fã, cara, faz parte da minha infância, na moral, cara, isso aí é respeito, cara, é respeito, é o respeito que eu tenho por essa viação, tá? Sem fins lucrativos, não é propaganda, não é nada, porque realmente eu sou muito fã, e só tenho boas recordações, vou tentar pegar uma buzina dele, coisa linda, galera, vou falar com ele aqui, ô motor, bom dia, meu pai, dá as três buzinadas para a galera do zap aqui, o pessoal do zap está ouvindo, dá as três buzinadas aí, agora, é, pode me ajudar, valeu, Deus abençoe, meu irmão, vai com Jesus Cristo, ele perguntou se é agora, é agora mesmo, ô meu Deus, olha aí, galera, olha o motosão, coisa bonita demais, cara, show de bola, rapaz, é isso aí, galera, infelizmente eu tive um problema técnico, cortei aí, o vídeo todo, perdi aí a grande parte, mas o importante é a felicidade, o importante é mostrar a vocês aí, o quanto esses profissionais são eficientes, são capazes de transportar vidas, essas pessoas humildes, que estão no dia a dia, batalhando em prol da sobrevivência, solicitei a buzina para ele, ele fez de coração, buzinou para a gente, com toda a humildade, e isso também valoriza o trabalho desses abençoados aí, que estão de parabéns, um abraço para todos os colaboradores da Montijo, todo mundo aí, gerar um beijo no coração, eu digo isso de pura realidade, tá bom, fiquei muito emocionado, porque todo mundo sabe que a buzina me leva, aos melhores momentos da minha vida, é isso aí galera, espero que tenham gostado, alô Richard, um abraço, Richard de Fortaleza, tamo junto, é o busólogo, busólogo Richard, QAP, QAP total, TKS comando, QSL TKS, é isso aí, QTH de origem, Teixeira de Freitas, Rodovia Federal BR 101, valeu galera, saudações, e até os próximos vídeos.